Não sei mais o que eu faço Eu jogo, jogo, jogo e não saio do meu rank Já sei Vou ligar pro Fire Antes eu não sabia voar Só o Fire pode te ensinar Saí de platina pra SSL Até must reset eu passei a acertar Depois desse coach não tem pra ninguém Pode vir o Yankees, o Diaz e o Zen Ninguém me para, eu tô muita frem Só falta você pra ser bom também Depois disso o meu rank só sobe Quer deixar de ser no beta É só entrar no Discord Link na descrição Pra você ser um dos melhores E, e, e Sem perder nenhuma, hein Cara, pior que eu não tô ruim não, mano É que o destino, cara É, rapaziada Quase uma hora de vídeo Pela primeira vez no canal Zocawal, o filme Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo Por favor, considerem se inscrever no canal Hoje eu estou tentando bater a meta de 500 mil inscritos Antes do ano acabar E descobrir que mais da metade de vocês Que assistem todos os vídeos Não são inscritos Então, poderem dar aquela moral Prometo que não irei desapontar E usem também o código FIRIOSCOTA na loja Tanto no Rocket League quanto no Fortnite Porque isso me ajuda muito E é isso, sem mais enrolação Pega a pipoca E bora lá pro filminho Aham, aham Mano, minha primeira é do dia, né Eu vi que era Não tô jogando Há três horas, não É que eu tô jogando o dia inteiro Também eu não saio hoje Por isso que eu perdi 12 seguidas Toma, cringe Ai, mano, é mais difícil jogar aqui Uns bichinhos esquisitos jogar Nossa, foi só falando Meu Deus, ele errou, mano Que gol Bora um 100 derrotas hoje, hein Cara, se eu perder mais alguma Eu chego nas 100 derrotas hoje mesmo, mano Não, porque eu perdi Não, pior que eu tomei tanto gol de kickoff Que o filho da f*** Quer pegar boost Em vez de ir junto no kickoff, entendeu Nossa, que raiva Relaxa que eu cheguei, mano Pra te ajudar aqui Pra te salvar Pô, mas é sério mesmo Que foi tudo culpa do Falcon, mano Eu só te jogava com ele Cara, eu tava bem Mano, antes de eu jogar com ele Eu tava no GC2 tranquilo, sabe Perdi a uma, ganhava uma Perdi a uma, ganhava duas Tudo que o que te engrandou Eu comecei a perder tudo Aham, foi exatamente ali Tudo que o que te engrandou Foi pro saco Foi, foi Depois que eu joguei com o Falcon, mano Sem brincadeira Cara, eu tenho uma energia, cara Joguei com o Falcon Acho que a gente perdeu umas 4 Daí ele saiu Daí depois desse dia Eu não ganhei mais, mano Acabou o boost Nossa, só o Mercanio, eu acho Eu não tava aí, não Tava Mano, olha os caras que você tava perdendo Mano, olha o sério isso, mano Acho que eu vou meter o crossmap do Dias O crossmap do Dias, quero ver Ops Mano, eu Dias aqui no meu time, viu? Ai, ai Nossa, aqui eu garanto, tá, mano? Playzinha? Double reset Double, você quer? 1, 2... Ah, não peguei o segundo Tá bom, foi fácil, foi fácil Tá valendo, hein? Eu tô aqui dizendo que não chegou a minha tag, mano De liquid Porque eu tenho e o Falcon não tem Eu sou... Eu tô porreto Eu pedi pro cara lá, mano É top 64 que pega? Como é que é? Cara, eu acho que é Porque eu não peguei nada mais que isso, tá ligado? O máximo que eu peguei foi o quê? Top 17 Só que isso é o mesmo Os earnings de top 64 Tô louco Nossa, tomei Será que tem que pegar os earnings Pra ganhar a tag, velho? Eu vou ser obrigado a pegar meus earnings Uma possibilidade Cara, eu preenchi o primeiro Licença, dá licença Sai daqui, BMW Por que o Falcon comprou um jetinho? Comprou? Acho que sim, velho, se eu não me engano O T-C Oh! Cara, você não vai dar forfeit, não, mano? Vai eu parar a conta da tua mãe Calma, cara Cara, estressado, mano Faz uma direitinha que eu garanto É que é um insano, tá? Do pé, velho Nossa, pai Ele já larga o controle Larguei, larguei Car... Caralho, não pega nada Chamo responsa mesmo, velho Mas esse carro aí, mano Só você usa Como que eu faço saber que é você? Cara, é mó bonito, mano Que bonito o quê, velho? Bagulho feio Que coisa horrorosa! Essa roda, principalmente Tem coisa até que é bonitinha, mano Essa roda, velho, não dá Não, você usa aquela roda Ronaldo lá, cara, horrorosa Esse é reset, velho Cristiano, sei lá o nome Tô mais cedo do jogo Meu Deus do céu, velho Alan Como que você veio pra aqui, velho Quando eu tava jogando Isso não acontecia Os caras eram os melhores do mundo Sem brincadeira Como não? Não, isso daí não acontecia Os caras erram a bola parada Assim, não aconteceu Mano, não é possível, velho Tenho no pé Nossa, só efetuar, mano Encaixa Ai Quase Tô sem boost Peguei Tomei aqui Trouxe Só marcar, mano Você é louco, eu errei nunca Cara, mas faz falta ter alguém que toca a bola, mano Peguei uns caras que, irmão, eram mais balteser que não sei o quê, cara Os caras não saiam da bola Oxe, é um caraquinho, mano Toma Boa Sai Ah, não, velho Meu Nossa, me ajuda Nossa Nossa Nós dois erramos a bola, velho Ô, Alan, vamos jogar RLCS? Vai começar já em janeiro Tá, priula Cara, tomamos dois, velho Tomamos dois, mano Eu não Começo Eu não jogo mais esse jogo, não, cara Oxe, como não, mano? Janeiro vai ser Eu, tu e Falcon Mano, a gente vai perder Cara, tô falando Cara, só fala o nome do Falcon, mano Meu Deus do céu, velho Tomamos Que isso Mais um Ô, Lucas, acertou mesmo, velho Bom, né, mano Vem, tranquilo Mano, os caras nem acertaram a bola, cara Eu, velho, é impossível, mano Moral, velho Tá dentro isso? Meu Meu Deus Nossa, como que isso não entrou Pra mim é onde, louco? Pra mim no meio Cara, meus controles Eu tenho 50 controles de Play 4 Um tá com drift insano O outro o R1 fica travando Que é o que eu tô usando aqui Tá, tá louco Não vou ser R1 travando É foda É, e é meu boost o R1 Quantos controles você tem, mano? Acho que eu tenho uns 7 Cara, de Play 4 eu tenho uns 5 Mas de Play 5 eu tenho uns 12 ou 13 Tu não usa o Play 5, velho? Muito grande Me vende aí Eu comecei a usar justamente por causa dos problemas aqui no controle do Play 4, tá legal? Tipo, não durava dois meses na minha mão De Play 5 eu não derrubo não meus controles, viu? Não, eu não derrubo também, mas tipo... Só para do lado Para não, né? Tipo... Foda o bagulho Não durava, velho, nas minhas mãos Agora de Play 5, tipo, dura, vai... 6 meses, por aí, para mais Rolaço Meu Deus, entrou mesmo, velho Cara, foi muito devagar Relaxa, velho Hoje a gente sai do buraco Mas já vou mandar uma direitinha, então, velho Gostou, né? Nossa, cara, não tomou vamp, não O louco, acertou, velho Que isso, ó Você viu? Cara, o controle de Play 5 tá fazendo história aqui Ai, cara Nossa, peraí, velho Nossa, agora acabou X1, hein? Vou tomar gol do... Toma nunca, velho Toma, tá lá Não tá nada Mano, eu tô te falando Não é... E aí? Eu esperei ainda, velho Pô, tá lá, velho Ai, errei Boa, boa Acertou a merda Que isso, velho E o controle, ó Tô falando, tio Nossa, os caras são muito... Eu tô mais torto Cadê meu time, velho No meio? Pô, um fake Tem, fake Pro meio? Tá lá É, eu só não quero ganhar assistência mesmo, velho Você pega? Nossa Nossa, você tirou ainda, velho Nossa, que golaço, velho Pra você, pra você Nossa, quase Quase Nossa, reset alto O meu cara... Nossa, eu vou... Meu Deus, coi Agora eu se consagro Agora eu se consagro Mano, olha seu Anki, velho Que que é isso, tio Mano, era só ele deixar a bola andar Caraca, eu entrar Eu tirou Ai, mano, na moral Eu tô passando mal, mano Que paro de rir Meu tadinho Nossa, olha o que ele faz Meu Deus Que que é isso, velho? Que que é isso? Ai, eu tô chorando Ai, eu tô chorando Eu tô chorando Eu tô chorando Os olhos sangram vendo isso, velho Coitado da vida, ele tá jogando ainda Meu Deus Ai Ó, vai x1 com ele aí, mano Vai lá Vai x1 em cima Nossa, que tomei Coitado desse Davi Será que o Davi parou de jogar, mano? Depois daqui Cara, tem um deathzinho instalado o jogo depois disso Oh, fiz ele Ah, não peguei o reset Nossa, onde vai? Oxe, tem ninguém, hein? Deixei, deixei, deixei Fiz o fake Golaço Ai, ó Viu a confiança Que medo, mano Na coral Toma, mano Muito Nossa, parece que é ruimzinho, hein, mano Tô, nossa Nossa, pra mim é ruim Pra esquerda Tentei Nossa, vem Nossa É muito ruim Deixou, deixou, deixou Tá, tá, tá Sai na frente, pô Que isso? Tá indo pra onde, vem? Cara, o x, o contorno do play 5 é muito diferente A localização dele, cara Eu não tô pronto pra... Ele é mais pra baixo, parece, mano O que o seu x faz? Pula, ué Você pula no x e boost no r1? Aham, quadrada é row left e bola é row right, mano Meu Deus E l1 é o arrow padrão e drift E a câmera da bola? Triângulo, ué Cara, tu usa tudo mesmo, véi Gabarito ou controle? Deixou Fica aqui na primeira? Nossa, eu dei meu screen Meu Deus, eu deixei Esse controle aqui do play 5, mano Nossa Pode rir, véi Ai, cara O cara me destabiliza, véi Caramba, é corrida, véi Ah, vai cagar O cara rir da minha cara e da mar com o reset depois Meio Meu Deus Meio Pô, foi o pé, mano O cara, que susto, véi O bruto deu a linha Olha ali Tô na frente aqui Nossa, dei miss click Ai, eu ia bumpar ele Vai, 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 peguei Tirei, tirei Ah, tá empatado Existiu o mundo da gente Que música não Meu Deus do céu Tô no meio É igual o Gu Impossível O cara não foi na bola, véi Não entendi Ele errou o boost, eu acho Ele errou o boost, mano Olha ela Nossa, véi Anda direitinho, parceiro Nossa Belíssima Tô no meio aqui Eita Com licença, amigo Pô, tem boost no meio aí Tá lá Pegou? Ele bate aqui Pô, o Luke Pegou Que isso, véi Você já tentou configurar Steam alguma vez, mano? Configurar Steam? Como assim? Tem como mudar o formato da Dead Zone, tá ligado? Ah, já vi Mas nunca mexi, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu errei uma esfaça Mas é a parte difícil da play Eu errei uma esfaça Direitinha, direitinha No pé Quer no pé? No pé, no pé, no pé No pé Então toma Nossa Ele é guiado Nossa, me ajuda Ui Não me ajuda Tô longe, papão Fazer, mano E bora, vem Se vira Oxi Nossa Nossa Salvei Mas é gol Não Agora dá pra pegar uns caras mais competentes Já sabe o que tá fazendo Tá sozinho Ah, porra Nossa, tá dentro Oi, tirei Foi replay, largou o controle Nossa, se marca, véi Esse mundo Lindamente cargado, véi Tá no pé, mano Opa Cara, mas esse cara Ele dá um fake Insano Nossa Nossa Funcionou ainda Ele errou a bola Fiquei na primeira Tá Tá O cara tava me bampar aqui Deu certo Eu fiquei parado Só assistindo Que eu tava incrédulo Porque eu tava vendo O cara só foi embora E veio pra cima de mim, mano Ai, quase, véi Eu lembro que eu te deixei Tipo ali Pelo GC2 alto É, eu tava ali de boa, mano Eu tava mantendo ali Daí chegou Fator Falcon Esquerdinha E aí, alguém foi? Foi Ué Eu pulo replay Não, eu quero assistir Não, eu pulo replay Meu amigo Deixei Nossa Eu te ajudei Eu te ajudei da dividida Eu fui pra sumir Aham Não sei Foi tipo um pinch, mano Sei lá Nossa Pô, eu tô brincar É da frente O louco, meu Acho que eu faço Pô, eu merecia Eu merecia estar no Champion 2 Quase? Não, né? Direitinho Ah Cara, foi um acaso do destino Nossa Cara, eu perdi muito, mano Não tinha o que eu fazer Que fazer eu ganhar Mano Do GC2 pro C2 É muita coisa, velho Cara, cara Desviou do meu pano Toma, mano Só tu Quando vim no Situation Nunca vi perder Só vou amassar alguém Ô, louco Ele que me bombou Tá Pera aqui, parceiro Nossa, velho Caralho, os caras não saem da bola, mano Tô zero Ô, louco, meu Quase Vamos amassar Do ali Nossa, você foi também? Ele errou Meu Deus Procê, procê Nossa, vou arregaçar esse gol Oh Mano, não é possível Não é possível, cara Pega? Tirei, tirei Pra mim? Ó Tá open, mano Toma Só tem banana Esse controle é muito Só tem Eu pego Caralho, mano O cara ficou me caçando aqui Por 4 minutos, mano Deixa eu ver o que aconteceu Desviei de 1 Daí ele voltou por trás Depois, mano Nossa No bloco Ele não faz não, né? Ui Pode me bampar Nossa, fake na primeira Tô zero Tô zero Fake Meu Deus Tô zero, mano Não tinha como Não tinha como Chegar na bola, mano Entendi Numa direitinha no pé Então, faz um favor, velho Pra ontem Vai dar não Meu Deus Chutei no meio ainda Meu Deus Que frame drop Tá morrendo Pensei aqui Que isso Ui, tô jogando 30 fps Peraí Ó, que joga em slow motion É Pra pensar melhor, né? Aí, ó Tamo o teu aí Em slow motion Tá dando frame drop Meu irmão Nossa, que vencei ao jogo Bolão? Nice Tô zero, tá? Felizmente eu vou ter que tomar esse gol Boa sorte Nossa, pegou ainda Oh, uma passão Vamos Nossa Nossa Que é isso? Tô zero, mano O cara tá zero também Se vira aí Peguei, peguei Ah, ninguém sai da bola, velho Me ajuda Só você, Alan Pego Aí, ó Confio 100% no goleiro, velho Cara, eu tô meio zero aqui Sabe Ele errou o boost, mano X marcar 1, X marcar 1 Vou pro crossmap Ah, roubaro meu boost Olha, olha Vai pegar o outro, né? Essa voz parece a Lanzoca Mas não é ele não, mano O Falcon Podia Não, mas não só veio Falcon E que Falcon Eu tava mutado Oi, tudo bem? Esquerdinho? Eu sou o Falcon? Não brinca, mano Que eu vou perder Só que eu sou o Falcon, não Que isso é zoado Opa Vai onde? Só marcar Nossa, não tem como Tá muito rápido, mano Ai, tá me caçando aqui, velho Pega o boost, deixei Prouxe, eu bem que penso Caralho, agora você já tá cortando minhas asas, mano Perdão, 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 perdão Oh, e o Simi? E o Simi? Mano Mano Cara, meu carro entrou dentro da bola Não tô nem zoando, mano Que bizarro Queria ter gravado isso Tem que eu tô shadow play Tipo aí Nunca vi isso na minha vida, mano Você Nossa, velho Ai Meio aí? Ai Que feio, velho Mano Meu Deus Peguei isso, velho Eu vou errar Meu Deus Mano O cara errou a bola do nada, velho Não tava pronto pra isso Pelo gol contra que teve hoje, velho O cara não quer deixar eu abrir minhas asas, mano Só pra você aí, ó Ui Tirei uma Ele erra? Mamei o outro Só marcar Nossa, que medo Eu vim pra chutar Para, 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 para Errei o gol Nossa, velho Que velocidade, mano Que é perfect Calma aí, calma aí Dá dois segundos Vamos já Ah, beleza Vem no seu jogo também Calãozinho A gente perguntou esse cara antes Nossa, é de um? Tirei de um? Cara, esse cara aí não dá E aí? Faço o que agora? Relaxa, isso é bom, mano Nossa Colãozinho no Kizze Tá Fake o primeiro Jogou muito Esperou ele voltar Foi o meu Corre, corre, corre Tomei Tô correndo Tomei Calma, pegar um boost aqui Voltei agora Toma aqui Pelo amor de Deus Tomou o que, mano? Ele que tomou Ele que tomou Nossa, foi rápido Nossa, foi rápido aí Nossa, sobrecar Caralho, barri o goleiro ali, mano No meio? Nossa, não esperava Você veio atrás de mim Ou foi o cara? Não Oxi Que isso, velho Tu acha que eu estragarei essa Essa obra de arte aí? Obrigado, viu? Tirou do primeiro Resetou e toma Que isso, velho? Não, foi no banheiro e voltou o Yankees Olha 666 os pontos Tá explicado, velho É... Tá dentro, isso? É... Caralho, na minha cabeça Tava fora, velho Oh, trouxe O cara tá coringando, velho Com o Toto Pass Nossa, eu não vi que você tava aqui Eu não vi que você tava aqui Oh, primeiro SCL Resetou Louco, velho Tá ousado hoje? Você viu? Olha, olha Meu Deus Eu guardava Vou, vou, vou Pink Nossa O ângulo Ai, se marca Semana retrasada, eu passava Joguei com o Jaze pro Heysbo, mano Ah, eu fiquei sabendo, velho É bom jogar assim, viu? Fala pra você Você carregou, né? Fala a verdade Lógico Vê, como é que estavam os lobbies? O que vocês estavam achando? Ah, era gringa Porra, mas dá aí É Great Pass aí, viu? Não, foi mal Você me perdoa, velho Amancei ele Você voando atrás Nossa, Pintu Ó, matou o meu Isso Você não corre aqui, velho O que é isso, Fire? Mano, aí você tá criminoso O cara ali foi muito sem querer Mas tipo, querendo, tá ligado? Deixa, deixa, deixa Pode ir, pode ir Porque eu tô troll, né, mano? De acordo com você Vou deixar pra quem tá bom aí jogar Ô, louco, velho O cara é muito bom mesmo, velho Ele encosta na bola e é ruim O cara me bampou pra mim É louça Meu Deus Parecia um ser humano azul aí na minha frente Só queria Dei re nele Eita Para de rir, velho Aqui é... Ô, louco Ah, mano Para de roubar meu post, velho Será que a bola tava fraca? Desgraça, mano É meu, tá? Uia! Mano, o cara veio O cara veio Não, não, não Você fez dois gols contra Nem vem Aí, ó Tá o open aí Eu vou me mover Cara, não entrega não Que eu sei que você tá Muito afim de um entretenimento Não Já perdeu alguma vez comigo, velho? Pô, pior que várias, né? Perdemos Ô, cara, tem 60 Hz Tomei por 65 Hz Tomi, não Você quase tomou por 60 Hz, mano Pps Nossa, ele errou Maluco Resetou ainda Caramba Não, não é você É, é, mano Não, não, não é você, não, mano Mano, é o controle, velho Eu tô falando Não sai mais do IP5 Cara, será que é? Tô falando, mano É mil vezes melhor, velho Por isso que os caras Tá sempre suspeita, mano Se é você mesmo ou não, velho Nunca que eu não marcaria Um desses assim, velho Verdade Tá open isso? Meu Deus Tá open sim, velho Olha aqui meu boost Nossa Ele quem pegou? Ele? Ele pegou, velho Eu vou nele Boa, boa Agora sim eu tô sentindo Que eu tô onde eu mereço estar, mano Nossa, mano Não dá pra jogar no C3, não, velho C2, sei lá Eu mereço estar aqui, mano Onde os caras furam a bola, velho É Com essa sua gameplay aí, mano Tem que estar no mínimo uns 1900, sei lá Aperto com... Mano, do ladinho do Reisbu, tá ligado? Chitando baixo ainda Tipo, no dia ruim Tá open, viu? Tá lá, parceiro Aí, ó Mais um good reset, né? Toma Quase defendi Ainda bem que confiou, velho Poupei ele Nossa Vamos ver os dois Nice, vamos Computei eu também Putei de boa Ih, que paro Ai, cadê os pro player? Já é pra tá caindo com os pro player, não é não? Faz uma direitinha Faz uma direitinha Faz uma direitinha Ué Tá Nossa, o cara usa dominos, velho Eu errei Nossa Meu Deus, impostor Meu amigo Até o meu é só fazer Toma Ai, que medo de errar Que medo de errar esse zoado eternamente Meu Deus Ai, não consegui rampar Ai Nossa, corre ela Corre ela Ele errou, ele errou, ele errou O cara não perdeu, velho Mano, é que eu marquei um good Eu entreguei um Pra ficar justo, tá ligado? Agora a sua vez Ele vai fazer também direitinha, tá? Que que a dele é melhor que a sua? Meu Deus O que que eu ofereço, luminos? Beleza Rouba meu boost Irmão Campei Tá lá Vamos Boa Vou bicudar Pra você Só marcar, velho Ninguém subiu ainda Cara Só entrou, mano Preparo de fazer direitinho Que os cara não Nossa, cara do céu, mano Mano, olha o kickoff, velho Meu Deus do céu Ele tá mandando delay mesmo Olha Cara, foi Tá dentro? Tem endereço? Tem endereço? Tem endereço? Ai No bando? Deixou, deixou, deixou Nice Vamos Cara, eles vão fazer kickoff esquisito Já aviso Olha, eles vão fazer esquerdinha Olha lá, falei Lido feito um livro Lido feito um livro Tá laspa Bumpeu o dominos Tá lá Mano, é o controle, velho Tô falando Cara, pior que ele tá Realmente parece que tá melhor mesmo Porque o meu carro ficava andando sozinho, mano Pros lados Esquerdinha? Ah, não Não vai dar certo Esqueça Ah, mano Ele deu o delay? Ele Sei lá, mano O que ele fez Cof de prata, mano Aí ferrou Meu Deus Milagre Pra mim? Valeu Mas já é o meu rank, né, Fire? Original Não, seu rank original é Acima do 1600 Quase de C3 É o que nós vamos buscar Meu Deus Tá solo Solo sem Deus Errou o boost Cara, eu tô tomando um monte de bump Aqui tá difícil, viu? Tomei 80 bump Olha lá Não sobra no ar assim, mano É que nem o Zen, velho Eu nem fico É, se o cara dá espaço, né? Mano, que que é isso, velho? Não, tá pagando de prova, velho Cara, é o controle, viu? Eu te falar Eu falei, mano Que não fica na call, velho Fique, fique, fique Nossa Toma Nossa Ele errou? Não Não Vamos pra ele Bumpei Ah, não vi você aí Eu tô zero, mano Não tô mais Caralho Tá com uma deliceia hoje, hein? Caralho Hoje tô, você viu? Eu falei, cara A jornada do herói, cara Apanhei muito hoje Pra conseguir agora No buraco, velho Nossa, ele pegou, velho Nossa Toma Você pega? Não Mano, eu tentei bumpar ele A bola bateu em mim Ele ainda tirou Olha Errei o boost Ah, ele roubou o meu, velho Nossa Eu errei o boost, mano Senão, não Errei o boost Nossa, você voltou no boost Meu Deus Eu voltei Eu não sei o que era chutar Ai Tá Tirei dele Mas a bola não entra, cara Meu irmão, a bola não entra mesmo, velho Mano, não vai entrar Tô em Ui Não Nossa Ah, nem ferrando, velho Olha o kickoff da lenda do outro lado, mano Cara, nossa, a primeira derrota, hein Primeira derrota, mano Vanchi, hein Bora, bora Ah, Fire, sai na frente 20, cara Ah, cara, tirou Nossa, tomamos Nossa, eu tentei no pé dele, velho Essa bola era pra subir, cara Olha, mano Chutei bem na quininha, ó Pra baixo Pegou muito pra cima, velho Calma, calma Tome Meu Deus Ué Tamo junto, velho Ué É, ele devolveu, ele devolveu Fair play, fair play, fair play Yeah Ele errou mesmo, velho Eu não Tá tranquilo Vamos embora Não sei por que eu espero, mano Que essas peças vão acertar Só sei, ele tava, ele tava muito torto Eu digue, Chile Só que eu atrapalhei um Só fazer Mano, eu não tô acreditando Não tô acreditando nisso, mano Cara, até desnorteei aqui, mano Foi Não vou mais Pô, louco, cê foi, velho Caiu dois Tá no meio aí, ou onde cê tá? Tô no meio Toma, velho Ai Desesperou? Acabou Agora deu a lógica Agora deu a lógica, meu, velho Acabou a sorte Oh, MD3 Direitinha, direitinha No pé No pé Não deu Porque ele, ele não saiu da bola O cara tá FK Aproveita, fair play Voltou, voltou, voltou Toma, parceiro Bumpei, 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 bumpei Bumpei, tem, tem Ué? Nossa Que pequizinho aí, pô Meu Deus Mano Meu Deus Eu nem entendi Olha, velho Nossa Tô zero ainda Não pegou de trás? Não Não deu Errei, eu acho Pega que tá fácil Ó, pra mim? Vai você aí? Oxe Acabou meu flip Acabou meu flip Bumpe B na hora Bumpe B na hora Golão Take na primeira Ah, você pegou dos caras Nossa Bumpe o outro Nossa, tu me bu... Eu pego Ué Ué Toma, vamos Toma, pra ganhar uma MD3 Deitado com sucesso Bora Menor shablau e inata Inata Ô, look, ele veio Cuidado que ele vai Boa, tá bom Pegou, né? Ai, que medo de ran Acabou o boost Meio da hora, mano Que medo Nossa, fio Toma Nossa Pensava que era o Bakes Mas não é o Bakes não Pelo visto Então Deixei, ó É, deixei Ai, mano Streamy Drop Que ódio Que isso, melhor do mundo Mano 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 Olha ali, velho Bati em todo mundo Um pouquinho Olha ali Bati nos três Até o Kikane Em todo mundo, mano Nossa, coisa defendível Que perigo Tomamos? Então isso Ai Nossa, eu comprei um E aí, eu faço um aqui agora O cara me empurrou Com bola e tudo, mano Eu teiro pro Bump Ui Que, deleguit, mano Tá lá, tá lá, tá lá Tá lá, tá lá Tá lá Tá lá Nossa, você matou o cara Meu Deus Vai, vai Ai, se voou Todo mundo Todo mundo O cara me bampou Não Mano, na moral, cara Mano, eu só tava voando Perdei Eu botou com 17 boosts Onde esse é esse? O outro foi? Boa Pega, pega Pega, pega Meu Deus Ai, tá mais um ainda G Calma que eu tô com o base aberto agora, velho E não tá lagando Eu tô zero, zero, zero Tá de boa, tá de boa Eu vou, só não tô com muito Acho que tem pra frente só No boost, vem Ui Tirei Tá lá, o cara trolou Opa Jumping um Ué, tá open isso? Ah, não Acabou meu boost Tá com boost aí? O look tu foi Deu um pré-jump insano Nossa, eu acho que tem cima dele, velho Ah, não deu pra avançar o outro Toma, parceiro 50 de boost, você confia? Não confio, mano Só tem um O look, o look, o boost management Selo Ai, quase, cara O cara me bampou Roubou meu boost Roubou o outro, mano É x1 Porque o outro O cara aqui tá querendo Acabar com a minha vida Aí, ó Acabou mesmo, velho Nossa, mano Que isso, velho O cara não quer que eu jogue, não, mano Chega com esse T-XR aí, velho Hum Direitinho O cara tá caindo os pró, hein Ele foi É O passo foi bonito, velho Devo admitir Ah, ele bampou, velho Pegou aí pra você Hum Chamou no all drag Chamou no iShow Errei o boost Só você E eu errei o... Oxe, errei, mano O cara vem me caçar aqui, velho Quer muito me mamar Você é bonzinho, né Você é bonzinho Você tem 8 mil horas de rock Cheguei em 13, talvez Oh, trollaram Ele foi Pega que tá fácil Cê é louco pra o lado No canto ainda Nossa, o toquinho deles, velho Cuidado, bump Nossa, jogou muito, velho Só sorte Nossa, ainda fez Aí ferrou Ferrou nada Ferrou sim Nossa, ele veio pra cá Ferrou pra cá Colou, colou Ele erra Ai, não deu, velho Fui tudo torto Nossa, maçou Você faz? Eu faço Boa ação, velho Cuidado Nossa, eu tirei Antes do que eu ganhei o salve-exame Tá rolando um imprevisto aqui Mano, eu pulo Eu roubei ainda A moral, cara Pô, tive uma má fase aqui De 40 segundos Calma aí, mano Tá bom, velho Boa Uma má fase de 40 segundos ali, mano 40 segundos é foda Bielzinho Smurf Bielzinho Smurf É ele, o Bielzinho Smurf Proximo esquerdo Caramba, foi, mano Mano, eu não acerto o Double Tap mais, velho Você acerta, né? Toma Sobrou no Flick E a caixa Vamos pegar o boost sem querer Não Nossa, toma Nossa Corre Me ajuda Errou Mano, errei o boost dele Tô falando que só tem impostor no lobby, velho O que ele fez? Ele ia chutar a bola pra cima, velho É, simplesmente, velho Ai, não cheguei antes, velho Fui muito que eu chegava ainda Nossa, pudeu, mano Tô mal Nossa Só estourar Nossa Pô Tem que ter que ter 3 Irmão Que bom, velho Opa, bom dia Bom dia Eu sei que você pegou o boost dos caras ali Eu jampei Tirei Pro canto Vou pegar o boost aqui Pra ele não pegar Nossa, que defesa ruim 3 de 1 Open Tá lá Pode ir, pode ir Tirei Cara, é que eu não sabia se eu ia, não Oi, não Playhata Você pega? Peguei Nossa, que medo, velho Vou marcar contra Nossa, cuidado não Só tu Eu vou fazer merda Tirei, tirei, tirei Deu tempo Deu tempo Tá, priula Que bomba Vai tá fora Era bizarro como uma bola sobra em cima Do nada, assim Toma, uma bomba Opa, bondi Nossa, esse cara se batendo também, velho Tem um Alan do outro time também, velho Aí entregou, velho Errou, né Eu acho que eu errei Não Acertei, ó Oxi Nossa Já me viram no open, parceiro Deixei Gostou, né, que eu deixei Gostei Quero ver Fazer bom uso Tá bom Aí, ó Nossa Vai da frente Fire Mano, mas calma Olha aí também Olha o que acontece, velho Olha essa merda, tio Olha aí Ele foi matar um maluco, velho Pô, como é que eu vou pegar isso Só marcar Apriula, velho Opa Aí, ó Que bem O cara fechou minhas asas Fechou meu guarda-chuva Foi mal Nem marcou gol ainda, né, velho Quando a gente sobe de rank O cara começa a trollar No rank baixo O cara dá a vida Quando é que os caras ruim Começa o entretenimento, né, velho Aí, quando começa a subir Que dá pra, né O cara começa a... Tô louco, velho Olha isso Tô pegando esses caras Na dividida, não, velho Olha Mano, que bicho forte Toma O cara tentou me atrapalhar ali ainda Vê, cê é louco Me levantou pra cima, mano Não sei se ajudou Atrapalhou, velho Nossa, acho que ajudou, mano Ai, ai, ai Nossa, tomamos o máximo, velho Ai SOS O cara tá me caçando, velho Ele quer eu Caralho, o cara tá te caçando Sendo que eu tava aqui atrás ainda Eu não sei, velho Ui Cai no chão, por favor Oh, mesmo os caras Esses caras aí Aqui mesmo, tá louco Um deles O outro não Puxa, trocou de teammate? Não, cara Hoje é outro Não é esse trash nine lá Ele foi o último Eu lembro desse nome específico Astral Pinch Nossa, velho Ah, você fez ainda? Ah, cara Só as bolas aqui Bate no teste é foda Não, velho Ai, quase que eu pego ainda Tava pra ter pego Ai, ai, ai Meu compote Ai, meu compote Ai, meu compote Boa, boa, boa Mano, o cara virou Claro, o cara tá virando lenda É Um x1 Toma Perfeitinho Mano, eu tô acreditando nisso, cara Passou x1, velho Tomando Boa Deixei a maior open net do Brasil O cara O cara conseguiu errar, mano Tirei o de novo? Meu irmão, não consigo acertar o gol 40 segundos de uma fase É Acontece Realmente que é só 40? Faz aí Nossa, que passeio Toma O cara tá muito ruim do jogo open, mano Boa, boa Impostou, impostou, impostou Achei que você tava no meio, cara X1, x1 Dibro 1, fricô Ai, esse jogo é muito Compensou, compensou Peraí, peraí Negui viu, negui viu Você pega? Yes, yes Tá puto zero, viu Ah, open, fire Nice Boa, boa, boa Oxi, nunca hei um open, velho Na minha vida Boa, boa, boa Eu não vou ser comigo Eu vou ser comigo Ui, fui louco dessa vez Boa ainda? Ai, cara Nossa, eu lembro de uma raqueta, mano Com essa foto Ele é bom? Eu acho É Só que ele tá dois anos sem jogar, mano Então Você lembra ele de dois anos atrás, mano? Lógico A foto dessa larva aí me... Não conseguiu ver a foto Não, é um caracol Eu vi um cara comendo uma larva? Cara, acho que eu tô ficando louco A menos que eu tô no coiso Não, cara É um caracol, mano Um cara comendo uma larva, mano Tá lá atrás ainda Só tem um Só tem um Vem na cá, mano Só marcar Faz teu nome Cê é louco, mano Tá muito pro, velho Toma Não, velho Mano Eu já tava rindo Cara, não tem culpa, mano Eu tava saindo do gol Não tem culpa Eu já tava rindo antes, velho Tá querendo ir, velho Ele tá com medo Tô respeitando Olha lá De bur... Fake Prontar Você tá ali, né Prontou Mas... Fire Não, não tinha combustível Cara, tivemos de uma fase de novo, viu Nossa, o que ele fez? Nossa, velho Toma, mano Nossa, velho Eu não sabia que você tava tão longe Cara, eu saí voando, mano Nem sei como eu fui para lá Cadê você? Mano, nem sei, meu cérebro apagou, velho Eu não sei como eu fui para lá Agora tem meu que ganhar, mano Senão ele não pode dormir Tira dele, tira dele Mano, que ódio, velho Cara, você é muito ruinzinho, mano Toma aqui Mano, sai daqui, seu maluco Meu Deus do céu, velho Foi Deu certo, cara Ele atrapalhou toda a minha play, velho Olha Cara, se você deixar, você era gol Mano Aí o cara foi em choque Ele não entendeu nada Meu Deus do céu Esquerdinho Mantive, mantive 20 segundos, 20 segundos Só manter, velho Foi, ganhei Bumpei ele, bumpei ele Tá sem boost, agora pegou Calma, calma, calma Tá perigoso ainda Tá perigoso ainda Não vou Tá vendo o bump, velho? Olha o fake, olha o fake Agora só mais uma Para o pesadelo acabar direitinho Boa, boa, boa Nossa, que é gol Que é gol É só pedir, é só pedir É gol, é gol, é gol Nossa, tomando Tomando, tomando Ele vai, ele vai Fizeram o máximo aqui Formando o ped Boa, na, boa, na Oh Golaço Mano, ele pegou Não conseguiu Mano Mano, não dava Não dava Tipo, dava, tá ligado Mas depende do reflexo, entendeu? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô voltando, tô voltando Tô aqui, tô aqui, tô aqui Tô na parede, tô na parede Eu puxei aí agora Não vai ter não Deu bom, deu bom, deu bom Vou boost de um Vou first Oh my god, bro Oh my god, man Oh my god É só que ele Mano, que que foi isso, velho? Ficou medo, velho Mano, na moral Toma Ah, mano Vai, eu pego, eu pego O cara não confia no parceiro Ai, velho Mano, os caras não param Eu vou ver o boost dele Não pego É você Meu Deus Boa, boa Fire Meu Deus Deixa aí Tá lá Vamos Puxa Boa, 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 boa Ah, não dá Ah, os caras são anti-kick-off, cara Sabem de tudo antes do tempo O que foi isso? Mano, quase fez ainda, velho É muito cagado Só tu, velho Mano, só tu Fui muito mampado Não sei o que eu faço Não sei o que eu faço O cara errou o boost Não tá certo Tem uma raqueta aí Que brinde Mano, é você No Cara, eu não tinha boost O cara me caçou ainda Veio desgraça O cara já tava na parede Quando eu levantei a bola Deve ter pulado O vídeo vai ter esperado Um pouco mais Tá bom, eu vou Tô louco, meu Nossa Onde veio, louco? Ai, que perigo Nossa, cuidado Não, solta um Boa, boa, boa O que você ia? Tá, open Ele tava zerado Olha o boost deles Que isso, meu? Você Toma O mundo tá muito bravo Comigo aqui no chat Vem Tô, mas tô vendo O que que é o atum, mano? Nossa, pegamos o TG1, mano Acabou Nossa, eu quero o TG1 Meu pergues dei ruizinho, velho TG1 ruim Tá de boa Meu Deus, tá lá Vamos Me roubou meu boost Tá, prula Nossa, ele não pega Na espera de um milagre Aqui na back Tá bom Tá zero Ué Ui Meu Deus O cara chuta, erra E defende Ao mesmo tempo Pode ir, pode ir Pegou Eu não erro Nossa, que medo Cara, eu já errei Algum open net Recentemente Não errei Cara, por que não, mano? Hoje não Desde quando sacou Contra de play 5, não, velho Você pega? Não Nossa, também não Deu tudo errado Cara, olha o chute Do cara ainda, mano Ele erra E aqui é caixa Agora é caixa É caixa Mano E bampei Bampei um Boleiro Errei Ai Meu Deus A câmera da bola Me fodeu, velho A intenção era Tirar a bola pra cima, velho Só que daí A câmera da bola Girou de um jeito ali Que bugou minha mente, velho O que é isso? Que paulada Pegou, vou, vou, vou Nice, bora Deixa, deixa Nossa, Alan, cuidado Nossa Ele errou Nossa, Alex Nice Nice Nice, vamo, vamo Cara, deu bomba Toma cuidado Vendo aqueles do Bokovic Tá nice Não tá nice Tá nice Não tá nice Bumpei, bumpei, bumpei O que é isso? Ui Nossa, saiu voando Sai voando Ui, tirei Eu vou Tá open Tá open Tá open Tava open Tava, era só chutar Meu Deus Espero que eu não sabia, velho Nossa, mano Tirei de um Eu fui Eu fui, eu fui Que ele erra Amassou Nice, vamo Cara, mantivemos aí Um belo nível Aí, ó Passamos o pique, velho É Antes você tava em 608 Mano, vê se não vai afundar agora, hein Mano, amanhã Se você aparecer à noite Eu vou já votar GC1 de novo Falou, mano Boa noite aí Falou, boa noite Bom ENEM amanhã É nóis Valeu, valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho